A Pantera Cor-de-Rosa tem um gosto especial por arte, principalmente quando está do lado certo. É, assim fica bem melhor. A Pantera Cor-de-Rosa, Pantera em Choque. A Pantera Cor-de-Rosa, Pantera em Choque. Mas eu acho que tem direito a um pouco de descanso, se é o que quer. Ora, vejo que você fez alguma coisa. Você conseguiu mudar de lugar. Mas afinal de contas, pode fazer o que quiser com seu tempo livre. Suponhamos, por exemplo, que tenha ido ao purão buscar algumas coisas. Aposto que com sua mente poderia construir algo muito útil. A Pantera Cor-de-Rosa, Pantera em Choque. A Pantera Cor-de-Rosa, Pantera em Choque. A Pantera Cor-de-Rosa, Pantera em Choque. Tchau, tchau. Ah, uma serra elétrica. Isso faz sentido. Sabe como manejar? Ah, desistiu. Vai deixar um problema ínfimo abalar você? Vai desperdiçar mais o seu tempo? Sempre há alguma coisa a fazer na casa. Acabe com essa goteira do chuveiro. Qualquer um pode dar um jeito nisso com um simples ajuste. Quem quer pagar 7 dólares e meio por hora a um encanador? Eu acho que tem razão. Deixe alguém que entende fazer isso. 7 dólares e meio por hora? Nossa, isso é muito dinheiro. Deve ter sobrando, né? O problema deve ter sido resolvido. Fita? Como vai consertar a goteira com uma fita? Essa eu quero ver. Minha nossa, que mau humor. Batatas fritas. Minha nossa, que mau humor. Bom, eu acho que vai ter que dar um jeito nisso. Que luz é essa? Deve ser um desses interruptores automáticos. Tudo que tem que fazer é trocar o interruptor. Simples, não é só? O que você está procurando? Não espere encontrar outro interruptor aí. Espera. Ah, um bacamarte? Você vai apelar para violência? Ah, sim. É ótima ideia. Vai caçar? Esquilos, talvez. Você sabe, é claro, que é contra a lei usar armas de fogo na cidade. É melhor eu me mandar, resta tarde. Escute, eu não faria isso se fosse você. Você nunca se dará bem com isso.